Está começando o programa de Rafael Governador 13, o governador de Lula. É 13 lá, é 13 aqui. Meus amigos e minhas amigas, vocês se lembram do quanto o Piauí mudou quando eu e o Hélito trabalhamos juntos. Não dá pra esquecer, Lula. Foram os melhores anos das nossas vidas. Comida na mesa, energia, casa, terra, emprego, dinheiro no bolso, pobre na universidade, crescimento e progresso pra todo lado. Agora o Piauí pode ter um time ainda mais forte, trabalhando junto. Rafael Governador, o Hélito Senador e eu na presidência. Temos um time forte ao nosso lado, unido, trabalhando para ajudar o Piauí a melhorar a vida da nossa gente. Vamos fazer mais, avançar mais. Esse jovem apaixonado pelo Piauí tem muitas ideias para o Estado avançar e a vida da gente melhorar. Rafael vai implantar 100 novas escolas de tempo integral. A escola pública será referência em qualidade e adaptada aos novos tempos. A garotada do Piauí gosta de estudar e quer mais oportunidades. E nós vamos dar, juntos com a família, com os professores e professoras e com toda a comunidade. Rafael vai investir em ações voltadas para as mulheres. Mais educação e capacitação para elas, mais empregos e oportunidades, mais maternidades no interior, mais segurança e respeito. Vamos gerar oportunidades para a mulher trabalhar, empreender, estudar e mostrar o seu talento. Serão contratados mil novos policiais por ano. Mais inteligência, novos equipamentos e viaturas e centros de promoção da paz. Cultura, esportes e cursos para afastar os jovens das drogas e da violência. A segurança pública é prioridade. As pessoas precisam para trabalhar, estudar e viver em paz. Quem vota Lula, vota Rafael. Você tem muitos motivos para votar em Rafael. Olha só 13 dos mais importantes. Sangue novo. Rafael é sangue novo. Preparado. Cabe inteligente. Cabe preparado para governar o Piauí. Competente. É um cara de uma inteligência brilhante, né? Disposição. Tem força de trabalhar para o Piauí, né? Melhores propostas. A gente vê o quanto ele se dedica nas questões das políticas públicas. Compromisso com os mais pobres. Porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Vai governar para todos. Sem deixar ninguém para trás. Conhece o Piauí. Visitando aqui a cidade de Miguel Leal. Querido município de Lagoa de São Francisco. Voltar aqui a cidade de Castelo. Família. Juventude. Nós acreditamos 100% na capacidade dele de tornar o nosso Piauí ainda mais tecnológico. Cara do futuro. Estou falando com você porque você é a cara do futuro. Amigo do Lula. É 13 lá. É 13 aqui. Lula lá. Rafael aqui. É 13. É Rafael Fundelis. Esse é competente. Vai trabalhar pela gente. O Lula é presidente. Ele tem sabedoria. Ele tem inteligência. E ele tem o amor pelo próprio Estado. Três todo nível. Três do Lula. Três de Rafael. Três de Rafael. É o que vai ser nosso investidor. É esse mesmo, pretinho. Bora, 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 bora. É Lula lá. Rafael aqui. Lula é bom para o Brasil. E Rafael do Piauí. Rafael, o governador de Lula. Vote 13. Vote Rafael.